Tu és o caminho Eu sou o peregrino a ti Tu és toda a verdade Sabes tudo de mim Senhor és a vida Sigo em direção a ti Creio, confio e espero Deus e amor, te adoro Creio, confio e espero Deus e amor, te adoro Quem pede recebe Tua mão estendida está Ao que bater a porta Abre-se-á Eu procurei Eu procurei E hoje eu te encontrei Creio, confio e espero Deus e amor, te adoro Creio, confio e espero Deus e amor, te adoro Deus e amor, te adoro Deus e amor, te adoro